Olha, se você tirar o R, fica com o P, deixa pra lá, né? Adoro! Cuidado! E hoje temos uma surpresa nesse casamento bem maldosa! Só um segundo, de favor, pega a vila, pega lá, vai no SUS, depois você fala comigo. Por favor, pega a senha. Pô, meu Deus, pega, né, gente? Pobre pega, é pegajoso, né? Ai, gruda! A vida já tá uma meli, você põe marrom, que é cor de cocô? Tudo bem, meu amor, qual o seu nome? Maria. Você é o que da noiva? Sogra. É tão bom quando a sogra tá mal vestida que a gente pode falar, né, gente? A senhora pagou por esse vestido? Não. Eu percebi que a senhora ganhou, a pessoa deve ser inimiga, deu com ódio pra senhora. Você tem profissão ou tem destino? Você faz o quê? Não trabalho. Por quê? Porque eu sou rica, meu filho. Não é não, velho, com essa cara você não é rica nem de saúde. Você é o que da noiva? Amiga. Amiga de que grau? Primeiro grau. Primeiro grau, não fez nem a segunda série, né? Quem se vestiu foi você mesma? Sim, senhor. Que mau gosto, né? Agora vamos ver esse look de a cafona, também é gente, dá uma voltinha, colega. Dá uma volta, gente, essa mulher. Azul. O que significa isso aqui? Isso é pra mim não passar frio. Pra mim não passar frio. Pra mim, ela é uma índia também. Seu marido trabalha na montadora porque pintou a senhora com o resto da tinta do carro. Parece cozinha de pobre, a geladeira não combina com nada, o microondas não combina com a geladeira. O paletó tá indo no joelho, gente. Você vê que o número tá certo. Pô, Silvio, pô, Silvio. Seca o cabelo antes de sair de cá, gente. Esse cabelo pingando, creme rince, não dá muito certo, né? Não, acho que ela tava na piscina e esqueceu, deixou até a boia no lugar, esqueceu de tirar a boia. Aquela pessoa que tá na cara, que tem 18 anos, mas não fez sexo porque tem muita espinha. Você é virgem? Já sou nada. Já pegou a biba da rua? Não. Você tem namorado? Não. Você transou com quem? Aí já não é de sacão. Ai, tomou. Trabalha? Trabalho? Mas o quê? Eu sou estagiário de aprendimento comercial. Não é trabalho. Ele é office boy, não quer dizer que é office boy. Tem que pagar o motel? Ah, lógico. É cama da mãe, né, gente? Olha que gostoso, né? Os pobres sempre dão um jeito de transar. Como é que eles fazem, filho? Esse é o pessoal que aparece no Cidade Alerta, viu, gente? Não se iluda. Casamento de pessoas assim, exóticas. Tem uns quatro casamentos por dia. Então o povo que chega mais cedo e atrasa a cerimônia, o povo fica esperando aqui, ó. A boca de Celine Dion, olha que gostoso. Ou seja, não tem boca. Profissão? Sou auxiliar administrativa. Ou seja, mulher do zelador do prédio, tá? Moro aonde? Moro lá na Zona Leste. Se parece pegar uma bomba de enxepinão de bicicleta e encher o rosto dela aqui. Olha o tamanho do papo da mulher. É a Nana Caymmi de Cachumba, colega. Olha a bolsinha de 10 conto e curvinho de sofá. A senhora fez aquela novela lá, Bete, a feia ou foi a chiquinha do Chaves? Não, foi lá, foi a chiquinha. Quando você se olha no espelho, o que você pensa? Preciso de um maior. E aí, tá casada, solteira? Solteira. Quer arrumar um homem? Não. Olha, você é lésbica. Não, não, eu gosto de homem, mas homem só dá trabalho. Também dá outras coisas, eu sou esse exemplo. Não deu tempo passar na depiladora, tirar esse espelho? Se aqui tá peludo, imagina em outro lugar. Mas tá linda, tá linda, tá bem, tá bom? Eu tô ótima. Só tá no planeta errado, mas tá linda, tá bom? Você é filha dela? Sim. Você tá vendo como é que ela vai ficar daqui a 30 anos? Trabalha com o quê? Estudo pra ser atriz. Brasileirinha, você tá contratando, colega. Bate aqui. Olha, tá rasgado atrás, tinha um botão, colega. Cadê? A pessoa quando quer aparecer, fica atrás do entrevistado. Vai pra lá antes que a polícia te reconheça, meu filho. Sai daqui. Fã do Belchior? Não. Por que você deixa o bigode, então? Deixa eu ver o sovaco. O sovaco de pobre sempre é mais escuro, gente. Quer ver? Você tem uma voz de travesti, meu amor? É, mas eu não sou não. Sabe o que é isso, Clô? Começo de calvície, ó. Ah, não. É a transição do cearense pra paulista. Faz uma transição, ó. Trabalho, você faz o quê? Trabalho. Sou montador. Montador, então monta na gente. Monta, colega. Monta muito. Olha as teclas do piano dessa senhora. O cara é vaidosa? Ah, é só um monte de... Não é não, que acabou a tinta, ó. O que ficou faltando, gente? Olha só o tamanho do segurança. E presta atenção no que tá escrito na camisa deles. Posso ajudar? Claro que não. Vou ajudar quem? Você não é o noivo do bolo, fica lá em cima? O que você tá fazendo aqui? Quando você vai na zona, elas cobram meia ou cobram inteira? Meia. Tá trabalhando assim o quê? Segurança? Eu fico olhando o carro aqui. Fico olhando o carro aqui, mini bug. Se chega um ladrão, o senhor faz o quê com esse tamanho? O senhor grita, o senhor chora ou o senhor dá um tiro? Chamou a polícia. Mas como? O senhor tem celular, o senhor lá tem crédito. A gente não pode subestimar só por causa do tamanho dele. Afinal de contas, vírus, bactérias e protozoares são pequenos. E olha o estrago que fazem no nosso organismo. Qual é o nome do noivo? Wesley. Warley. Não sabe o nome. Não sabe o nome. Tem o que da noiva. Ah, que bom que você tem essa consciência. Daqui a pouco a nossa surpresinha pra este casamento maravilhoso. Vocês não imaginam a surpresa que a gente preparou pra quem? Pra noiva. Sua rainha macha, maldosa. Olha, a noiva chegou, meu amor. Vamos lá, né? Olha que noiva bonita. Olha. Paris Hilton. Pelou de mel? Vai. Aonde? Costa do sol. Ó, do Brasil, né? Baixa temporada, vem plena inverno, vai pra onde? Costa do sol. Frio, não vai ter sol. Quantos anos de namoro? Doze. Tá casando virgem? Estou, claro. Meu pai é do meu lado. Você é virgem? Eu sou. Olha pro seu pai na carinha dele. Você é virgem? Não consigo falar. Olha pro papai. Você é virgem? Não consigo falar. Isso daí é segredo. Você corta. Ele não tá aí, ele tá ali. Ele não tá aí, ele tá ali. Já viu? Já não deu sorte, né? Porque quando o noivo vê... Eu tampei. Vai lá. Esse aluguel foi caro do seu vestido? Deixa eu doçar. Ela vai fazer xixi agora. Aquele é o noivo, aquele rapaz lá? Ela tá aqui! Entreguei. Casa é própria? Casa do meu pai. Você mora em Diadema? Em Diadema. Cep tão escubungado, gente, que o carteiro rasga a carta pra não ter que entregar lá. Tem que ser o carteiro da São Silvestre pra chegar na casa dela. Vai correndo porque não acha o endereço. Vira mosquiteiro quando a criança nasce. É, pra colocar assim. Aí você não pega a moriçoca agora com o mosquito da dengue? Você pode dormir e fazer amor à vontade. Você tá madona. Clô, like a virgin. Gostei, gostei. Vai rápido, colega. Tem um casamento e tem mais dois hoje, viu? Todo casamento, a entrada, tem essa música. Semana passada eu gravei um casamento assim e era a mesma música, ó. E o povo tem que ir embora logo porque daqui a pouco acaba ônibus. Não tem mais ônibus. E você trabalha com o que, gatão? Ultimamente eu tô... Pra você explicar, a gente entendeu. A primeira vez de vocês foi aonde? Peraí que eu vou lembrar. Marcou tanto que nem lembra. Você é virgem? Eu sou. É que foram tantas depois da primeira? Você é virgem? Eu sou. Foi no sofá da sala enquanto o pai tava tomando cerveja na cozinha. Eu acho que foi. Daqui a pouquinho a surpresa pra noiva, não é? Quer mostrar só um pouquinho aqui o que seria essa surpresa? Um bando de ovíparas. Aqui nesta van estão todas as ex-namoradas dele, do noivo. Quanto tempo você tá com o noivo? Você namorou o noivo? Um ano. Você namorou por quanto tempo, meu amor, o Harley? Três meses. Você que terminou foi ele? Eu, porque ele era um chato. Então, daqui a pouquinho, essa vai ser a surpresa, que essas aqui são ex-namoradas dele, gente. Imagina a cara da noiva da Fabiana. Tudo do Meninas do ABC. Olha quanto poro aberto na cara do noivo, olha. E o Photoshop deu certo. E a noiva não foi à praia, não pôde fazer um bruxamento lá de céu. Tá da mesma cor aqui do banner, branca igual, ó. Parece um show, gente. É um casamento aqui, colocar um banner. Quem é que tá cantando mesmo essa música, que eu não sei? Roupa nova. Hoje em dia deve ser um brechó. Vocês são chatos. Ricos, que é o pior ainda. Quantas zonas você já trabalhou? Ah, perdi a conta. Te tirou da vida, colega. Bate da nadinha. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Grávida? Não. Ai, desculpa, gente. Que gato. Pra que essa bobagem aqui, gente? Olha o que colocou de lá. Que é que fica duro. Porque o negócio não descola. Vem até com a unha da mesma cor do vestido. Que coisa cafona, né, Cristian? Vamos conhecer esse povo lindo, esse povo simpático. Olha que meigo do noivo. Só tirar foto na frente do azulejo do banheiro, olha. Tudo bem, meu amor? Você quer comer pita? Tem o pita e tem a peta. Você gosta de qual? Tinha tudo pra ser bonito. Mas a má alimentação, a escola estadual e as mulheres da vida acabaram com o moço. Olha que tristeza. Qual dos dois você transa? Tem critério, né, japonesa? Nela tem critórios. Como pobre é criativo, Clô. Que coisa mais cafona, né, gente? E não alcança o outro lado, é só essa parte que cai, ó. Este bolinho de queijo, você passa pra ela e ela mastiga com a boca. Vamos ver. Vai, ela não tem amor, ela não gosta de você, troca ela. Ela não tem amor. Ela é nojentinha, né? Ela faz sexo o quê? De pantufa? Clô, ela é a cara do Tom Jobim quando tava de mau humor. Quem for alérgico a leite não pode ficar do lado dela, a lactose, ó. Agora o vestido dela tem mais prega que a sanfona do Luiz Gonzaga, gente. Isso era creme de milho. Agora, creme de milho com rodela de tomate, já mofando. Flor com cenoura não dá, né? Parece uma hemorroida aberta, gente. A salada, como sempre, sobrou. Porque o povão odeia a salada. Peterraba pra noiva. Se a noiva fizer alguma coisa, ela fingir que é virgem, né? Chuchô, primo pobre da pera. O chuchu, Gespi, o que eu descobri? É uma mesa de bilhar adaptada. Gente, olha. Eles não têm mesa pra bife? Colocaram uma mesa de bilhar. Mostra aqui que é verdade, não é brincadeira, não. Meu olhar maldito, rainha naja, olha. Gente, dá pena. Olha a poeira, ó. Espia só. Essas pessoas exóticas sempre se adaptam a alguma coisa, não é verdade? E a pessoa paga uma fortuna pra isso. Que horror, não, Clô? Ai, meu Deus do céu. O povo nunca come tomate seco e mistura com frango, ovo de codorna. Olha só, purê. E olha como mastiga. Parece que tá mastigando um pedaço de tijolo. Vai mastigar, vem. Que tijolo, o quê, meu? Olha só, empurrando com o dedo aqui, ó. A alface empurrando. Esse aqui pega no garfo. Igual uma criança de cinco anos. Olha só como é que ele pega. Vai ficar segura. Olha a voz, eu tenho voz de bexiga, gente. Olha a criança já que o Chimpa assassino. A criança já quer ser o assassino, gente. Olha só, e come, deixa um pedaço de frango no queixo. Ô povo mal educado, ô povo exótico, ô povo feio. Nessa mesa o garçom passa só uma vez, porque na primeira rodada vocês acabam com tudo. Essa pomba gira. Você já acorda pra amarrar você. Olha o exorcismo. Sai, espírito de paio. Sai, espírito de porco, de elefante. Sai, espírito de porco, de feijoada, de salada. Sai. Vamos fazer o iogurte balança, minha filha. Sai daí. Agora o presente do Pânico na TV, produção do Pânico, que eu deparou pra vocês dois. Olha, é um paqueiro que nunca vai usar. O máximo que usa é colher pra comer o arroz, o feijão e a sobremesa, que é um pedaço de mamão. Gostaram do presente? Não. O bolo é rechado de quê? Gruta. Gruta significa abacaxi. Aplaude que o champanhe é bom, Sinti. Êê, bruxo. Olha. Bem, Cristin, agora depois do faqueiro, desse presente maravilhoso, temos agora uma surpresa para a noiva. Que entrem agora as ex-namoradas do noivo. As sete. As ex do noivo. Gente, realmente a noiva foi a melhor coisa que ele pegou, né? A outra beijou na boca dele. Todas essas moças foram ex-namoradas dele. Olha só o que ele namorou. Namorou pouco. Hoje ele é de vocês. Gente, olha a cara do noivo. Eu sabia que ele não prestava. Com essa baranga aqui você casou, querido? Olha só, é um escoteiro. Arrumou barraca. O que você fala, Fabiana? Nada, absolutamente nada. Olha só a cara da noiva, que alegria. Mas ele é apaixonado por ela. Ele gosta dela, Cristin. Claro, ele já usou muito as outras, já. Olha. Que seja infinito enquanto duro. Até que o Serasa o separe. Obrigado, gente. Beijo. Boa sorte. Arlen e Fabiana. Beijão para vocês. Odiei fazer essa matéria. Parabéns, Fabiana e Arley. O Pânico na TV deseja a vocês uma ótima lua de mel e muitas felicidades. E se você quiser ser a próxima vítima, mande um e-mail para pânico.com.br e deixe seu casamento em pânico. Mas prepare-se, porque a surpresa é escolha nossa. Ask a local gentry, and they will say it's elementary.